Oi galera, eu cheguei Oi galera, eu cheguei Mulherada, eu estou na área Mulherada, eu estou na área É só me procurar Nos avisar Deixar uma mensagem Falando aonde está Pego meu carro e vou te procurar Pego meu carro e vou te procurar Vamos sair, se divertir, vamos brincar Vamos pra praia, vamos tomar banho de mar Vamos sair, se divertir, vamos brincar Vamos pra praia, vamos tomar banho de mar Oi galera, eu cheguei Oi galera, eu cheguei Você sofre porque gosta, você sofre porque quer Eu sei que tu me ama, eu sei que tu me quer Você sofre porque gosta, você sofre porque quer Eu sei que tu me ama, eu sei que tu me quer Quando eu chego ali pertinho Tô uma olhadinha Pego na sua mão, você fica empiadinha Vai vai mulher, se entrega por favor Eu sei que tu me ama e eu sou seu grande amor Hoje a casa cai, hoje a casa cai Hoje a casa cai, hoje a casa cai Hoje a mulher descobriu Descobriu que arranjei outra no trabalho Já pedi perdão, pedi de coração Mas mesmo assim Mas mesmo assim, ela não aceitou não Já ficou nervosa, só olhou pra mim Sou unida aqui, nem olha pra trás Vai pro inferno e aqui não volta mais Hoje a casa cai, hoje a casa cai A mulher descobriu que arranjei outra no trabalho Hoje a casa cai Você é Marinho do Forró? Marinho do Forró Eu coloquei Marinho do Forró mais fácil A galera me encontra rapidinho E você tá no Nordeste, né? Eu tô no Nordeste A terra do Forró E eu tô por aqui Marinho, quando é que você descobriu Que tinha essa veia artística? Quando é que você descobriu que era? Meu amigo, é o seguinte Eu vim descobrir isso já Depois de 50 anos Chego em Minas Gerais Conheço uma mulher lá Tal, pá, muito legal Aí casei com ela E a família gosta muito de música O pai da menina tem sonfona Nas festas lá de aniversário Todo mundo cantando Aí eu falava Pô, mas eu não sei cantar nada Aí meu sogro falou assim Ó, você passa em tete na sua loja Compre um violãozinho E fica lá na loja Intertendo Toca violão Chama o Romário Que ensina todo Teclado Ensina violão e tudo Aí eu me empolguei com aquilo Fui na loja Comprei um violãozinho Daquele preto Mais barato que tinha Aí comecei Na loja a tocar Pelé, Pelé, Pelé Aí o cara falou Chama o Romário Pra te ensinar Aí quando ele me ensinou Que eu peguei uma exposição Aí eu comecei Mas peraí Eu não gosto de cantar a música dos outros Eu gosto de cantar a música dos grandes Aí foi onde veio o dom Apareceu depois de velho Você descobriu o dom de compor É, de compor Porque meu pai só me dava inchada Pra eu limpar mato Às vezes você tem um filho Que é um cantor É uma bailarina Mas você tem que dar a ferramenta É isso Aí meu pai só me dava inchada Porque eu lascava meu dedo todo Chorava, mas ele vai limpar mato Aí eu peguei esse violão Aí um dia veio a primeira música Eu sou do Nordeste Depois que eu fiz essa música Eu sou do Nordeste Aí eu tinha o dom Eu já tenho quase 100 músicas Descobri o dom Descobri o dom Aí depois fiz outra Galera, cheguei Que essa música já toca em Minas Gerais na Rádio Essa que tá no YouTube Que tá bem adiantada Aí fui fazendo música Aí tava em Diamantina Aí tá Escrevi pro SBT lá Fui chamado no SBT Ganhei O meu primeiro trofé lá no Ratinho Obrigado Ratinho Porque o cara me dá uma chance Com os cantores que não são famosos Aí depois voltei Cantei outra música Cantei A Garagem da Vizinha Que ganhei o troféu E quem as conto Cantei uma música da Pernilonga que eu tenho É... E fui Aí Mas fiz muito show em Minas Gerais Marinho Você já tem alguma música sua Gravada por algum cantor profissional? Não Até agora Eu tenho música que eu acho boa Se algum cara profissional Um cara que já tá Pegar uma música minha Eu acho que vai Em frente Porque o cara que tem muito acesso Muita aquilo ou outro É outra coisa Eu tenho um pouquinho Tecnologias né? É... Um cara que já faz um show Canta uma música minha Eu acho que dava certo Mas aí eu não conheço nenhum famoso Não teve uma oportunidade ainda Não ousou mandar para algum cantor famoso não Sua música? Aí eu mandei uma para o Amado Batista uma vez Uma música que a mulher falou É o estilo Amado Batista Aí ficaram de me dar resposta mas Não mandaram Aí eu larguei para lá Não tem quem Mas eu vou tentar Eu não tenho quem Anda atrás Me ajuda Vou atrás Na rede social Sem contos famosos Dá para você mandar música Porque o Amado Batista recebe muita música Certo Mas até agora não tem quem me ajude assim Nessa área aí Que eu vivo sozinho Mas você pretende investir na sua carreira musical? Você pretende? É... Porque uma que eu Acabei de gravar umas músicas novas agora Que eu vou até Cantar uma que já está no SBT O Marcelo já pegou ela lá Sim E... E o que é o ideal né? Porque... A idade acho que não imposta não Se você está com saúde Eu ainda aguento dançar ainda Cantar umas duas horas de show É isso aí galera Essa música nova do Marinho do Forró Já tá na... Mão do... Galera do Ratinho A danada da vizinha Me chamou da casa dela Quando eu cheguei lá É pra arrumar o fogão dela A danada da vizinha Me chamou da casa dela Quando eu cheguei lá É pra arrumar o fogão dela Quando eu entro na casa Era um fedor de gás danado E a vizinha já gritava Ai... Ai... Eu não estou aguentando mais Ai... Ai... Eu não estou aguentando mais Quanto mais eu apertava Mais a vizinha gritava Ai... Ai... Eu não estou aguentando mais Este cheiro desse gás Que não acaba mais Ai... Ai... Eu não estou aguentando mais Ai... Ai... Eu não estou aguentando mais Eu não sei o que fazer, mas com esta mulher Faço tudo o que ela quer, mas com qualquer coisa já me manda embora Eu arrumo minha má, quando eu estou saindo Quando eu olho ela chora, volta meu amor, eu não vivo sem você Não consigo sair desta, sair desta mulher Pois será que foi feitiço, que fizeram, que fizeram para mim Pois se for o feitiço, eu vou mandar, vou mandar de ar Não posso viver assim, sujeito a esta mulher Faço tudo o que ela quer, mas com qualquer coisa já me manda embora Virei sapadinho, virei sapadinho, mas mesmo assim a mulher ainda me quer Virei sapadinho, virei sapadinho, mas mesmo assim a mulher ainda me quer Foi pra balada, só cheguei de madrugada Quando eu chego em casa a mulher já tá deitada Foi pra balada, só cheguei de madrugada Quando eu chego em casa a mulher já tá deitada Eu entro devagar, na ponta do pé Porque ali eu virei safadinho Entro devagar, na ponta do pé Porque ali eu virei por sapadinho Virei safadinho, virei safadinho Mas mesmo assim a mulher ainda me quer Virei safadinho, virei safadinho Mas mesmo assim a mulher ainda me quer A mulher não deu pra balada, ei safadinho Comprei um carro, eu não tenho onde guardar Não vou poder pagar a garagem não Mas a vizinha ela é muito danadinha Pois emprestou a sua garaginha É a festa tinha, a garagem da vizinha É a festa tinha, a garagem da vizinha Mas ainda tem na garagem uma vaquinha Mas ainda tem na garagem uma vaquinha Foi entrando devagar, foi entrando devagar Com paciência eu coloco devagar Foi entrando devagar, foi entrando devagar Com paciência eu coloco devagar A galera tá chegando, agora o bicho vai pegar Vai, 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 vai Agora o bicho vai pegar, pancadão vai começar Vai, 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 mulherada tá chegando Toda lhe a rebolar Vai, vai, vai descendo devagar Vai descendo devagar Põe as mãos na perninha Põe as mãos na perninha Que é pra não escorregar Vai, vai, vai descendo devagar Vai, 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 põe as mãos na perninha Que é pra não escorregar Vai, vai, vai descendo devagar Se encostar a bundinha na latinha Vai ganhar, vai ganhar a cervejinha Vai, vai, vai subindo devagar Vai, vai, vai subindo devagar É o funk do Marinho do Nordeste Que chegou, que chegou para bombar Vai, vai, chegou para bombar Vai, vai, vai Então Marinho, eu quero te agradecer Por fazer essa demonstração E a gente vai divulgar o seu trabalho Valeu, estamos aqui pra isso Afinal isso é cultura, né? É isso aí meu amigo, brigadão galera Obrigado você, obrigado Keila E me ajudarem